Ha, 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 ha Foi dar muito errado, Eu poderia ser braçota, eu de meu好不好 eu te aยgo Brota, 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 o fuso é sem goteagem. Brota, 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 br Toma, Tom, virou maluca Toma, 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 Tom, virou maluca Cota, foi, bota, foi, bota Toda vizinha sem go ami Cota, no fundo, vaguei sem go ami Tchau, tchau. Tchau, tchau.